Eu estou indo pra Serrinha da Prada Tô esperando o José aqui na cabeça da serra que ele vem atrás com um amigo meu E nós vamos lá Olha como é que anda a construção de Israel Danda Serrinha da Prada é ouro que brilha e sua família é show de bola Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente que faz história Sou matuto e tenho orgulho de ser Epa minha gente Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem assistiu esse vídeo Eu estou aqui no meio da serra da Serrinha né Eu dei uma parada aqui numa cachoeirinha pra tomar uma água né Tomar água na cachoeirinha que tem aqui Esperando o José que está vindo de lá O José vem de lá Com o Israel e com outro No Israel Danda é outro Israel que vem com ele E eu vou tomar uma aguinha aqui na cachoeira Tem só um chorinho de água né Olha que beleza Você só escuta o barulhinho Vou mostrar pra vocês ó Simplesmente o que está correndo de água aqui ó Linda né minha gente Mesmo assim Correndo tão pouca Tem suas belezas Olha que maravilha Coisa linda Geladinha Vou já tomar Aqui você pode tomar gente Essa água aqui não é poluída Ela vem da serra É água Boa Agora vou tomar água Não tem copo Vai na mão mesmo Show de bola Geladinha Beleza pura Vamos lá O churvinho está já chegando Pra gente ir pra serrinha Estamos indo fazer uma surpresa aqui na cama Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Olha que medo Que lindo É a ver Que lindo Que lindo É a ver Que lindo É a ver É a ver É a ver É a ver Deixa eu ver É a ver Eita rapaz, rapaz. 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 Eita rapaz. Eita rapaz, rapaz. Eita rapaz, rapaz. Eita rapaz, rapaz. Eita rapaz. Eita rapaz, 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 rapaz. Eita rapaz. Eita rapaz, 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 rapaz. Tchau.